Salve, salve turma que assiste o meu canal, se liga só, mais uma da série autoral, é isso mesmo, não se esqueça de deixar o joinha, viu, se inscrever no canal, tá certo? Vamos lá, o nome dessa é Para Tudo, ó lá. Tentei de tudo, tentei mudar com meu jeito, mas não deu, o que tinha de erro nisso era meu. Não deu, não deu, eu sou capaz e reconheço tudo o que aconteceu, e tô aqui pra te falar que tem um cara que te ama, e esse cara sou eu, e esse cara sou eu, para tudo, não vá embora. Eu só te peço e fico um pouco mais, não me vejo sozinho agora, para tudo, não vá embora. A nossa história não pode acabar assim, sem você aqui, até o meu violão chora, meu violão chora. Eu sou capaz e reconheço tudo o que aconteceu, e tô aqui pra te falar que tem um cara que te ama, e esse cara sou eu, e esse cara sou eu. Eu sou capaz e reconheço tudo o que aconteceu, e esse cara sou eu, e esse cara sou eu, e esse cara sou eu. Beijo! Beijo!